Sete anos e quatro meses em regime semiaberto. A pena aplicada ao motorista que atropelou e matou uma mulher em 2019 em Arapongas, decepcionou a família de Vanessa Prado. Rodrigo Batistoni nem foi julgado pela omissão de socorro, porque o crime prescreveu na véspera do júri. Um dia inteiro e boa parte da noite revivendo uma perda. Durante as 13 horas de julgamento, a família da Vanessa enfrentou um novo luto. Eu pude dizer isso após tudo isso, após o julgamento. Hoje falei para o pai do Batistoni, eu enterrei minha irmã. Hoje, ontem que foi 5 de maio. Horas dolorosas em que a família sentiu que era a Vanessa que estava sendo julgada por ser a vítima. Não estava ali para se defender, hora nenhuma para falar não, eu não estava. Então só tinha as imagens que comprovava e os amigos dela, que sabia da verdade. E sabia muito bem que ela não estava no meio da rua, ela estava dentro da faixa de estacionamento e o Rodrigo invade essa faixa. No dia 3 de março de 2019, Vanessa do Prado Machado, que tinha 33 anos, saía de um evento numa igreja de Arapongas, quando foi atropelada. Ela foi internada, mas morreu três dias depois. Câmeras de segurança registraram o motorista na contramão e a fuga após o atropelamento. Rodrigo Batistoni, na época com 19 anos, foi preso dias depois e passou quatro meses na cadeia até ser solto para responder em liberdade. Nessa quinta, ele foi julgado e condenado por homicídio com dolo eventual e fraude processual por tentar consertar os danos no carro. A pena de 11 anos acabou sendo reduzida para sete anos e quatro meses em regime semiaberto, por ser réu primário, menor de 21 anos na data do acidente e ter endereço fixo e emprego. Como irmã da Vanessa, é de paz. Apesar dos pesares, apesar de uma pena branda, que nós sabemos, que foi tudo dentro da lei, porém não é o que nós esperávamos. Inicialmente, a pena máxima poderia chegar até 20 anos. No entanto, Rodrigo Batistoni nem chegou a ser julgado por omissão de socorro. Isso porque o crime prescreveu justamente na véspera do julgamento. E o júri tinha sido marcado para agosto do ano passado e acabou sendo adiado por causa da pandemia. A dela não tem mais volta. Ela está ali, no cemitério a poucos metros daqui. Essa não volta mais. Ver sim, eu deixo bem claro aqui, independente de qualquer julgamento, de qualquer júri, beber e pegar a volante é sim um crime. Pessoal, pense bem. Como a promotora disse ontem, o carro é uma tonelada. É uma arma. Você mata alguém sim. Para a família, fica a saudade. Com as boas lembranças, eles querem agora seguir em frente e paparicar a Vanessinha, hoje com 2 anos e 4 meses. Com 20 dias que ela tinha falecido, eu sonhei. Ela falava que eu ia ficar grávida, ia ser uma menina. Depois de um tempo, de 3 meses, realmente, eu fiquei grávida e foi uma menina. E resolvi homenageá-la. Minha filha tem o nome dela, a Vanessa, a Vanessinha.